Eu gosto muito de vir ao supermercado Verde Mar e eu já te conto o porquê. Além de todos os produtos, aqui no Verde Mar, eu ainda posso fazer a minha doação para o Instituto Mário Pena. O troco que você doa no Verde Mar para o Instituto Mário Pena pode parecer pouco, mas para muita gente é tudo. As doações arrecadadas são essenciais no tratamento de nossos pacientes. A senhora gostaria de dar o seu troco para o Instituto Mário Pena? Claro, com certeza.